Chegando aqui no Viliara Tem o... Tem o Terminal Viliara aí na frente Terminal Viliara Tem aqui, do meu lado direito Que não vai pegar aí no vídeo Tem o Shopping Continental Né? Shopping Continental aqui Um Shopping de Osasco aqui do Parque Continental Né? Muito bonito o Shopping aí Quem sabe um dia a gente não venha aí fazer vídeo aí no Shopping, né? Em alguns pontos aí do Shopping É claro que a gente tem lugares que não é permitido filmagem, né? Mas vamos dar um jeito aí de registrar pelo menos algumas... Algumas filmagens Mesmo que a gente não fale no local, né? Mas faça a edição aí colocando voz A gente vai ver aí como que faz pra estar filmando Logo ali na frente Vamos passar em frente também a um outro Shopping de Osasco aqui, né? Que é o Shopping União Nesse exato momento aqui do meu lado esquerdo Onde tem aí essa fachada azul Essa... Toda essa... Em volta aqui Que é essa grade em volta aqui É o Terminal do Viliara Terminal de ônibus aí, né? Intermunicipal E é isso aí Estamos aqui na Avenida dos Autonomistas Avenida dos Autonomistas E vamos seguindo aí, pessoal Osasco Osasco é bem grande, pessoal Cidade bem desenvolvida, né? E é muito grande Estamos passando aqui Próximo aqui ao... Ao Shopping já Quase chegando Esse Shopping União aí é grande Ele pega várias ruas aí Várias quadras aí É gigante lá dentro Já fui lá Já gostei bastante Quem sabe a gente não vai lá e faz Alguns vídeos lá pra vocês também Beleza? Ele está aqui do lado direito Aqui, ó Já estamos passando bem em frente Dá pra ver aí também Essa fachada aí do lado direito Lá na frente Tipo um prédiozinho aí Aí já pertence ao Shopping União aí Beleza? É claro que tem uns postes na frente Vocês não vão conseguir ver aí É o nome, né? União Mas aí vocês conseguem ver aí, ó Do lado direito, ó Vamos passar aí, ó União Pode ver aí, ó Shopping União É isso aí É o Shoppingzão aí de Osasco Um dos, né? Tem o Plaza Shopping também Que é lá no centro lá Teve até um probleminha lá Que Piso lá desabou lá, né? Mas é isso aí Passando em frente aqui Aqui é o Carrefour Carrefour de Osasco Vamos passar aqui na Ponte de Ferra agora Ponte de Ferra aqui de Osasco Onde cruza aí com a Avenida Maria Campos Logo à esquerda aí Logo à esquerda aí também tem A via aí que dá acesso lá Raposo Tavares Câmara Municipal Prefeitura Né? Quilômetro dezoito aí A gente vai seguir direto aí Também é uma cidade que tem bastante prédios, né? Bastantes empreendimentos Bastante lojas aí O Açaí aqui do lado direito, né? O atacado Açaí Uns chamam Açaí Outros chamam Açaí Né? A pronúncia certa mesmo é Açaí Mas tem muitos que chamam de Açaí, né? Vamos passar aqui Por cima da Ponte de Ferro de Osasco aqui Vou ver se eu consigo tirar um print aqui pra Tirar uma foto pra Pra capa aí, né? Dos cortes Que a gente vai fazer aí A gente vai fazer uns cortes aí de Desse vídeo, né? Que eu vou filmar longe Já estamos Nesse exato momento Com Mais de vinte minutos de vídeo É claro que se você tiver assistindo esse vídeo Através dos cortes Esse tempo não vai bater, né? Como disse no início do vídeo Eu estou fazendo um vídeo bem longo E vou fatiar ele aí Por etapas, né? Pra os amigos que não gostam de vídeos longos, né? Avenida dos Autonomistas Próxima aqui ao Banco Itaú A próxima via direita aí Onde está dobrando esse ônibus aí É a Avenida Primitiva Vianco Aqui eu conheço bastante, viu? Trabalhei em uma empresa aí Na primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo Não vou falar o nome, né? Mas que Que tem sede, né? Aqui em Osasco Tem sede em Osasco e Fica perto da rodoviária ali Rodoviária de Osasco Então eu conheço bastante aqui Trabalhei bastante tempo aqui Né? Então posso falar aí com Com toda certeza aí O nome das ruas, né? Que com certeza Eu vou acertar Que nem a próxima travessia aí É a P do Fiorete É claro É claro Tem algumas ruas que tem placas Pessoal Mas não é por causa da placa não É porque eu conheço mesmo, né? A empresa Fazia sede aqui em Osasco E eu trabalhei bastante Inclusive aqui do lado esquerdo aqui Estamos em frente A câmera municipal, né? De Osasco Pra quem conhece a região aí Comenta aí se você Conhece essa região aqui Deixa nos comentários aí Se você já passou por aqui Vamos seguir em frente aí Aqui tem outro Banco Itaú Aqui na frente E é isso aí, pessoal Vamos filmar bastante, hein? Você que gosta de vídeos longos Esse vídeo é especialmente pra você Pra você que não gosta Vai ter os cortes aí E você vai assistir Esse vídeo inteiro Só que Por etapas aí, né? Primeira etapa Um exemplo Posso fazer aí do Lá de Vila Leopoldina A Vila Iara Osasco Posso fazer Vila Iara Carapicuíba Carapicuíba E por aí vai Vamos ver até onde a gente vai aqui Nesse trajeto aqui Esse trajeto que eu estou fazendo Pela Avenida dos Autonomistas É, vai aí Em paralelo aí Com a Com a estação, né? Com as estações da linha 8 Da Via Mobilidade aí Antiga Que era Teve a concessão aí Da CPTM, né? Antes era CPTM, né? Linha 8 Diamante Ela vai aí de Júlio Prestes A Itapevi Interligando aí com Interligando aí com O trenzinho, né? Que sai de Itapevi E vai até Amador Bueno Também é linha 8 É só que Pra você ir até Amador Bueno Você tem que pegar o trenzinho Na mesma linha, né? Que vai Pra Amador Bueno Beleza? É um trem de menor porte, né? Porque Tem poucas pessoas, né? Que vai pra aquela Pra aquela região Então um trem de menor porte Atende aí É o suficiente Pra atender a demanda aí Também além de ônibus, né? Que tem Pra Amador Bueno Enfim Não vamos prolongar aí Nesse conceito Aí, né? Porque Não vem ao caso É isso aí, pessoal Vamos seguindo aí Então, como eu estava falando É... A gente está... Como que a gente estivesse Indo de trem, né? Na mesma direção Que o trem vai Só que pela pista De carro, né? Do lado direito aí Do lado direito do vídeo aí O trem passa aí Em volta Nessa região aí Um pouquinho mais pra baixo Aqui do lado direito O trem está indo aí Na linha ferro E nós estamos indo aqui Na via de carros, né? Pela Avenida dos Autonomistas Lá na frente Vai dar pra vocês ver Algumas estações Do trenzão aí Vocês vão conseguir ver aí A gente vai Estar registrando Várias estações Que a gente passa Comandante Sampaio Quitaúna Né? Várias aí Várias mesmo Mas enfim Vão acompanhando aí Pra vocês verem A via de... A última via direita Que a gente passou ali Foi a via Júlio Silva, né? Agora vamos cruzar aqui Com a Avenida João Batista, né? Trabalhei bastante aí E é isso aí E é isso aí Agora que a gente vai passar Próximo mesmo Da linha ferro, né? Da linha do trem Vai passar bem Próximo mesmo E aqui tem o mercado E aqui tem o mercado cá Aqui do lado direito Se você quer dessa região aí Se você quiser comprar peça Pro seu carro aí Tô fazendo propaganda não, né? Mas é só pra caráter informativo E essa via aqui Vai... A gente vai passar por baixo E tem um viaduto aí Que vem da Avenida Getúlio Vargas aí Avenida Getúlio Vargas Osasco Ô mulher Pelo amor de Deus Tem a faixa aqui Você não passa na faixa Tem muito motoqueiro passando Esse viaduto aqui Lembra a minha viagem Vocês vão entender por quê Vou explicar pra vocês O nome desse viaduto aí Que você está vendo na frente aí É Viaduto Presidente Tancredo Neves Então Presidente Tancredo Neves É uma Uma das cidades Que a gente vai passar Nas nossas férias aí Nas nossas viagens aí Então Já é um spoiler aí Da viagem, né? Então se você quiser conhecer Presidente Tancredo Neves Vou fazer vídeo lá Vou estar passando O Presidente Tancredo Neves também Na Bahia Beleza? Vou ver se eu consigo focar ali Tá vendo aí? Na placa azul aí No viaduto Ó Viaduto Presidente Tancredo Neves Bacana, né? Por isso que eu falei Que lembra a minha viagem Porque é uma das cidades Que eu vou passar Nas minhas férias E esse trânsito aqui Na Esse trânsito aqui Na Na avenida Dos autonomistas Pessoal É normal Estranho aí não Vou até dar uma pausazinha Porque o vídeo A intenção do vídeo É ficar longo Mas não tão longo A ponto de Né? Ficar gigante, né? Vou dar uma pausa aí Daqui a pouco eu volto Mais lá na frente Mas é só em linha reta Vocês não vão perder nada Beleza? Se tiver algum fato novo Eu volto aqui E continuo registrando Vai estar pausado o vídeo aqui Só com um cliquezinho Um cliquezinho Eu já volto a A filmar aí pra vocês Aqui vai estar um pouco parado mesmo Por causa dos semáforos, né? E do trânsito mesmo É muito carro Horado de pico, né? Então Daqui a pouquinho Eu volto com o vídeo aí Eu vou aproveitar que Está andando agora Nesse exato momento E vou E vou deixar filmando aí Né? Parou de novo Tá vendo? É assim mesmo O semáforo abre Os caras não andam, né? A gente tem que ficar esperando aqui, né? Muitos Faz convenção errada aqui, né? Fica Vão entrar à direita À esquerda Fica aqui do lado Na faixa da direita aqui Chega lá na frente A gente quer entrar E trava tudo pra trás aqui A gente tem que ter Tem que ter calma aí Tem que ter cautela Pra não bater o carro, né? Esse fluxo aí Que tá parado aí, ó Só que vai sentir Da euforo aí Jardim das Flores Bairro Jardim das Flores Osasca E a galera Vai aí, ó Faixa da esquerda Vou dar uma pausa aí E já volto com o vídeo É, galera Mas assim Vamos ter que deixar o vídeo rolar mesmo Porque vai ser trânsito A viagem inteira Aqui do lado direito Aqui É a estação Comandante Sampaio A estação do trem aí Comandante Sampaio Falei pra vocês Que vai ficando próximo, né? Cada vez que a gente tá andando Mais vai chegando Próximo, né? Estamos andando em paralelo aí Com a linha do trem É isso aí Vou deixar o vídeo rolando mesmo Porque Avenida inteira é assim, né? Freia Freia Anda Para Anda Para Por causa do semáforo Do trânsito Né? Mas pelo jeito Esse trecho aqui vai ser Vai andar mais um pouco Vai nada Tá parado também Mas é assim mesmo É por causa do semáforo aí Como já disse, né? Se você não conseguir Assistir esse vídeo todo Eu vou deixar ele por etapas também, né? Vou Fazer etapas de 15 minutos Aí você vai assistir Etapa 1 Etapa 2 Né? É claro que eu não vou colocar assim, né? Etapa 1, etapa 2 Vou colocar Pelo nome dos locais, né? Né? Por exemplo Como já se tem aí no início do vídeo, né? Saímos de Imperatriz Leopoldina E passamos no Vileara Então Se de Imperatriz Leopoldina Até o Vileara Estiver dando 15 minutos Pois pronto Vai ser de Imperatriz Leopoldina até Vileara Se do Vileara até Carapicuíba Dá 15 minutos Que eu acho que dá mais Né? Até Comandante Sampaio Osasco Né? Avenida dos Autonomistas Autonomistas Vai ficar aí também Pela quantidade de tempo Que eu vou filmar aqui Vai dar pra fazer Umas 3 a 4 etapas aí É até bom Sabe por quê? Porque Nos próximos vídeos Já vai ser os vídeos da viagem Né? Vou ficar postando os vídeos Da etapa desse vídeo Quando finalizar As etapas desse vídeo Aí na sequência Né? Já entra aí a viagem Pro Nordeste Primeiro dia da viagem Eu vou filmar aqui E aí Eu vou filmar aqui